Não tenho culpa Não tenho culpa Dizer-te que não Consigo ajudar outra vez Chegou a hora E abandonar o que construímos Vem dá-me um beijo És aquela mulher Que é tudo para mim Estou perto do fim Ou de um início Esconhecido Não português Ou de um início Música Que os teus cabelos fazem-me lembrar Levo o sol no teu sorriso E no teu olhar O universo que me faz tocar Este blues Em português Em português Em português Em português Em português